Você cuida da sua pele do jeito que ela realmente merece? A grande parte das pessoas não tem o costume de passar protetor solar, ficam muito tempo em exposição ao sol, e isso favorece o envelhecimento precoce da pele. Então você precisa sim aprender a se cuidar. E hoje, pra quem quer ficar com uma pele mais jovem, sem manchas, ceniz, sem marcas de expressão, preste atenção nesse tratamento que vamos apresentar aqui no quadro Estética de Resultados. O Foto Rejuvenescimento da Fisioforma, que é conhecido também como Plástica Sem Bisturi. Doutora Lucena Censine, você acabou de voltar do 5º Congresso Mundial de Medicina Estética que aconteceu no Rio de Janeiro. Quais são as novidades em aparelhos que você viu por lá pra fazer o rejuvenescimento da pele? Olha, Lilia, as maiores novidades estão entre a luz intensa pulsada, o laser fracionado e a radiofrequência. Esses equipamentos associados a produtos de altíssima qualidade, como os neurocosméticos, vão proporcionar um rejuvenescimento de forma segura e natural. E o Crystal Clear foi repaginado, está sendo agregado vários princípios ativos, que vão renovar a sua pele, e agora que nós vamos entrar no inverno, é época propícia pra nós nos cuidarmos. E doutora, não há necessidade de cortes? Não, não há necessidade de cortes. Esses lasers com essas luzes intensas pulsadas, mais esses feelings, não tem a necessidade de injetar nada, de invadir nada no seu corpo, e muito menos fazer cortes, Lilia. Uma dúvida que aposto que é de muita gente aí em casa. Dói? Não, Lilia, não dói. Essas tecnologias, como não são eletroestimuladores, aparelhos que vão estimular a contração do músculo, você praticamente não vai sentir nada. Pode ficar tranquila e segura. Doutora, então conta pra gente, qual é o diferencial da fisioforma? O diferencial da fisioforma está exatamente na diversidade de equipamentos que nós possuímos. Além disso, na capacitação de todos os profissionais. Eles estão aptos a oferecer tratamentos personalizados, de acordo com a necessidade de cada cliente. E isso tudo, é claro, fará uma grande diferença no resultado dos nossos pacientes. Outono é uma ótima estação pra você começar o seu tratamento. E não esqueça de cuidar do rosto, do pescoço, do colo e das mãos também. Como a doutora falou, na fisioforma você encontra um tratamento sofisticado, atendimento de primeira classe. E é isso que você merece, né? Essa cliente fez tratamento e está com autoestima elevada. Veja só. As pessoas mais íntimas têm notado, que já deu uma boa diferença. Meu marido já percebeu bastante, ele acha que já está tendo bastante resultado, né? Mas eu quero melhor, quero mais, né? Ligue, agende a sua avaliação em alguma de nossas unidades. Em Ribeirão Preto, o telefone é o 3637-4488. São João da Boa Vista, 19, 3622-2671. São Carlos, 16, 3361-3827. E Franca, 16, 3721-6865. 3361-3835. 14, 15, 15,